Meu filho, tem um tempão que papai não vê suas unhas, meu filho. Tem que olhar suas unhas pra ver se tem bichinho que você foi pra rua, meu filho. Tem que olhar se tem bichinho. Deixa o papai ver, dá licença. Não tumultua, meu filho. É só ver se tem suas unhas. Se tem bichinho, se você pegou carrapato. Deixa eu ver. É ver se tem bichinho, meu filho. Os bichinhos chugam seu sanguinho, meu filho. Papai tem que ver se você não pegou carrapato. Ponto. Olha, olha, olha. Você quer que eu chame a carrocinha? Você quer? Você quer que eu chame a carrocinha? Não quer. Quer que eu chame a carrocinha? Não dá sapatinha, então. Olha. Deixa o papai ver, meu filho. Se tem bichinho. Não tem bichinho, não, meu filho. Nossa senhora. Deixa o papai ver se tem bichinho, meu filho. Então fica com o carrapato. Então, se tiver carrapato... Deixa eu ver se tem carrapatinho, meu filho. É sua orelha. Parece uma taioba. Essa orelha é sua. Não vou ver nada, não, então.